Aí, J.J. Você montou esse troço aí sozinho? Não é a moto que importa, cara. Você vai ver. Tá bom. Beleza. Continue acreditando nisso, Pug. Atenção, pessoal. É o seguinte. A corrida é até a velha boia e voltando. Tirando isso, não tem regras. Todo mundo pronto? Isso é pela grana e pelo respeito mantendê! As suas marcas! Preparar! Tchau! Que foi? Tá de sacanagem? Nada logo, Belezinha. Vai! Afora, Belezinha! Pronta! Tchau!